Olá a todos, sou Rodrigo Melo, sejam bem-vindos ao website BlenderNitidos.com.br Nesta nossa nona videoaula do curso Blender 3D para iniciantes, iremos aprender a salvar, importar e exportar arquivos com o Blender 2.66a. Muito bem, então, primeiramente vamos aqui editar o nosso trabalho. Vamos fazer pequenas modificações no mesmo. Dessa forma, os senhores poderão comprovar que o arquivo a qual modificamos agora, poderá ser acessado posteriormente. Então, vamos salvar este objeto e para isso temos basicamente dois comandos, um utilizando atalho e o outro o menu. Então, primeiramente vamos utilizar o menu, vamos em File, Save As. Dessa forma, abre-se então uma tela com esta aparência e nela podemos, aqui, nesta segunda pequena linha, podemos dar um nome ao arquivo que desejamos salvar. Então, darei a ele o nome de cubo underline editado. Pronto, então temos aqui um cubo editado. Aqui acima, podemos simplesmente escrever o caminho na qual desejamos salvar o nosso arquivo ou podemos, de forma mais simples, acessar aqui as pastas do nosso sistema na qual desejamos realizar, desejamos guardar este documento. Então, aqui em System Bookmarks, vamos direto para a nossa pasta raiz e, no caso, como eu utilizo o Linux, Linux Mind, elas tomam este aspecto. Então, eu vou salvar este trabalho aqui na minha área de trabalho. Então, basta apenas clicar sobre a opção área de trabalho. Posso também utilizar, aqui, esta seção Recent, que lista os últimos diretórios acessados pelo Blender em outros trabalhos. Então, vou clicar aqui em Save As Blender File e o meu trabalho foi simplesmente salvo. Então, vou aqui na minha área de trabalho e, bem, então, temos aqui o cubo editado, como dito anteriormente. Então, aqui está o trabalho. Muito bem. Então, vou novamente aqui acessar o Blender. Ok. Então, esta é uma maneira de salvar o nosso trabalho. Posso também, vou aqui abrir um novo arquivo e eu posso utilizar o comando Ctrl S. Então, para que vocês verifiquem melhor, posso simplesmente dar o comando Ctrl S e a mesma janela se abre. Então, novamente, aqui eu modifico o nome do meu arquivo. Por exemplo, cubo 2, escolho o caminho. Então, vou usar aqui Recente. Então, vou usar a área de trabalho mesmo. posso simplesmente apertar Enter ou Save Blender File e, em minha área de trabalho, novamente, tem o trabalho aqui salvo, cubo 2. Retornando ao Blender, vamos agora aprender a importar os nossos arquivos. Então, vou deletar aqui o cubo inicial. Dê ao Enter. Vou em File. Import. E vou escolher a opção Colada. Colada é uma extensão bem reconhecida pela maioria dos softwares de produção 3D. Então, com esse tipo de extensão, você pode abrir esse tipo de extensão com Blender, com 3D Max, com Maya, com ZBrush, enfim. Com uma infinidade de softwares disponíveis no mercado. Então, em Import, vou escolher a opção Colada. e vou escolher aqui, navegar nos meus diretórios, e vou até o diretório ou pasta que contenha o arquivo desejado. Então, aqui, vamos no arquivo Porta. E aqui, tenho um arquivo encolada aberto no Blender. Este arquivo, eu consegui fazendo download aqui no armazém 3D. no caso, este é um é um website voltado a arquivos feitos no Google SketchUp. No caso, este programa, bem aqui, Google SketchUp. Programa utilizado normalmente por arquitetos que podem trabalhar em conjunto com Blender. Então, fizemos a importação deste arquivo. poderia ser feita a importação de arquivos do 3D Max, enfim, do Maya. E caso vocês queiram habilitar um conjunto maior de opções de arquivos para importação, basta vir em File, User Preferences, Add-ons. Vamos marcar a opção Testing e vamos aqui em Import-Export. Então, aqui temos um conjunto de extensões que nós podemos habilitar, tais como a DXF, que é a extensão para o AutoCAD. E aqui, esta, a C3D, que é utilizada para Motion Capture. Então, para habilitar estas opções, basta apenas que cliquemos aqui, neste pequeno quadradinho ao lado delas. e ao fechar, como vocês podem ver, nós podemos, agora, salvar o nosso arquivo. File, Import, Export. Podemos fazer a importação deste tipo de arquivo também. Então, agora, podemos utilizar a C3D, como eu havia habilitado anteriormente. Muito bem. Então, esta é a maneira que nós realizamos a importação. Nós podemos, também, exportar estes arquivos para outras extensões diferentes da .blend, que é a extensão padrão do Blender. Então, vamos aqui habilitar, no caso, vir em File, Export, e escolhemos, aqui, no caso, a opção desejada. Aqui, eu havia habilitado a opção para AutoCAD. Então, eu posso, simplesmente, fazer a exportação deste arquivo para AutoCAD. Basta apenas eu escolher, agora, o diretório no qual eu desejo fazer esta exportação. Então, aqui, estamos, novamente, na área de trabalho. Export DXF. E temos, aqui, agora, um arquivo de exportação para AutoCAD, também. Então, essas são as formas que nós podemos importar, exportar e salvar um arquivo. Mas, é bem interessante, também, que nós possamos utilizar arquivos feitos com o Blender. Então, no caso, é bem interessante que nós possamos acessar partes de arquivos feitos com o Blender, sem, necessariamente, termos que abrir este arquivo. Então, como é que nós podemos fazer isso? Como podemos importar arquivos feitos com o Blender no trabalho atual? Então, eu não desejo, no caso, perder esta porta, que eu já fiz a importação. Mas, eu também, desejo importar partes de arquivos do Blender. Então, para isso, vou em File, posso vir em Append. E aqui, eu posso utilizar, no caso, objetos, objetos de outros trabalhos. Acabei por utilizar o mesmo arquivo, então, claro que não vou conseguir importar. Então, vamos aqui, Append, ou simplesmente, clicar em Shift F1. Vou escolher esta outra opção. Então, clico sobre ela, e aqui eu posso importar, fazer o Append, no caso, dos pincéis, da câmera, de lâmpada, de materiais, da Mesh, enfim. Eu escolherei, claro, a Mesh, Cube, e também, novamente, XF1, Object. Então, eu vou escolher o cubo. E aqui, eu consegui fazer a importação do objeto desejado. Então, tenho o meu objeto original e tenho o objeto importado. Então, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!